Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o nosso Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 1966. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, precisamos o quê? Precisamos primeiro lembrar que o conhecimento do CTN é fundamental tanto para o Auditor Fiscal Tributário Municipal, para o Auditor Fiscal da Fazenda Estadual, Analista Tributário e Auditor Fiscal da Receita Federal. Por quê? Na prova desses concursos tem que cair questões sobre o CTN. Se não houver questões sobre o CTN nessas provas de concurso, a prova foi mal feita, desculpe. Não tem como não ter questões do CTN. Além disso, no dia a dia, na prática desses profissionais, é imprescindível respeitar o que consta do Código Tributário Nacional. Porque se você fizer uma fiscalização, lavrar um auto de infração sem respeitar o CTN, o que vai acontecer? A sua fiscalização vai ser anulada, o seu auto de infração vai ser cancelado, o seu trabalho vai ser perdido. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos à questão. Questão número 2, do CESP e SEBRASP para a CEFAS do Distrito Federal, cargo Auditor Fiscal, ano 2020. Julgue o próximo item com base disposta da Lei Orgânica do Distrito Federal, na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional, CTN. De acordo com o CTN, o arrematante de produtos importados e apreendidos pela aduana é contribuinte do imposto sobre a importação. Será? Será que é isso, meus amigos e minhas amigas? Vamos ver o que diz o CTN com a palavra CTN. Contribuinte do imposto, está falando do imposto de importação, é o importador ou quem a ele se ali equiparar, inciso 1, inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Portanto, a certiva está correta. Beleza? Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Em caso de dúvidas, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!